E aí, antenados! Já ouviu aquela famosa frase, comprar gato por lebre? Você já trocou de notebook e teve a sensação do seu notebook mais novo ter menos desempenho do que o seu notebook mais velho? Ou do seu PC de mesa de 4, 5 anos atrás? É, realmente isso acontece e eu vou mostrar hoje pra vocês que os processadores de nova geração não possuem mais desempenho do que os processadores de gerações anteriores. Isso mesmo, isso acontece e a fabricante não explica pra você e muito menos o vendedor. Então, vem comigo! Antes mesmo de você falar, ô Jefferson, mas esse desempenho mais baixo, não sei o que, isso se dá tudo devido ao SSD, os notebooks mais novos não vêm com SSD, só os modelos mais caros tem SSD, e SSD compromete muito desempenho, ele tem menos memória RAM. Sim, eu isolei esses fatores, tô com dois notebooks aqui, ambos com SSD, sim, um tem um SSD muito superior, só que eu vou rodar um benchmark sintético de CPU. O que que é um benchmark sintético? Ele isola todos os fatores e deixa o desempenho só focado na CPU. Então, SSD não vai influenciar memória RAM, não vai influenciar os outros componentes. Só pra vocês terem uma ideia, como é o desempenho. Eu tenho dois notebooks aqui, o um é do meu irmão, já está há 5 anos com ele, ele tem um 47 de terceira geração. E o outro notebook é um recém-lançado, é um notebook da Xiaomi, que ele já vem com o processador de 8ª geração, é o mais novo aí que a Intel tem no mercado. E vamos ver como se sai o desempenho desses dois notebooks, sendo que tem uma linha do tempo aí que separa eles em 5 anos, um de um processador para o outro. Vamos ver como que é o desempenho bruto desses dois bichos. E vamos ver como que é o desempenho bruto desses dois bichos. E vamos ver como que é o desempenho bruto desses dois bichos. E vamos ver como que é o desempenho bruto desses dois bichos. E vocês sabem por que isso acontece? Sim, a Intel tem duas linhas de processadores para notebook. E ninguém nunca se importou de falar isso pra você. A primeira linha é a linha de alto desempenho, que é a que está no notebook do meu irmão. Não era o modelo mais potente da linha da geração 3 aí, quando foi lançado, só que era um i7 de alto desempenho da terceira geração. E aqui, na oitava geração, nós temos um processador de baixo consumo. Isso mesmo. Ele foca mais no consumo do que no desempenho. Então, e esse processador, ele é mais barato do que os i7 de alto desempenho. Então, provavelmente, todos os notebooks aí que nós temos no mercado, de quinta geração, sexta geração, sétima geração, vai ser esses processadores focados em consumo. Então, se você tem um Quari 3, um Quari 5 lá de segunda ou terceira geração, provavelmente ele vai ter o mesmo desempenho desses processadores mais novos. E como que eu faço para diferenciar esses processadores? É só você pegar a descrição do processador e ver se o final do nome dele termina em U. Por exemplo, i5, 8000, alguma coisa, U. i7, 8000, alguma coisa, U. Se ele terminou em U, significa que ele tem baixo consumo. Esse processador aqui, ele já é aprimorado porque é de oitava geração, mas os processadores aí de gerações anteriores, aí de quinta, sexta geração, da Intel, linha i7, eram processadores dual-core, pessoal. Isso mesmo, você comprava um processador i7 dual-core, pagava caro, porque ninguém iria me informar qual a diferença do processador de alto desempenho por de baixo consumo, e você tinha um processador com desempenho de um Core i3 de PC de mesa. Isso mesmo. Eu já vi muitos amigos meus, já compraram notebooks bem caros, da Lenovo, da HP, da Dell, e compraram com esses processadores da linha U. Isso mesmo. Eles compraram processadores de baixo consumo, não tiram o desempenho desses processadores, são processadores aí com bom desempenho, só que com baixo desempenho. Ele é focado mais no consumo e autonomia da bateria do que para o desempenho total. Então, eles compravam aí notebooks mais novos, e os notebooks anteriores deles tinham o mesmo desempenho. A única coisa que eles se iludiam que tinham comprado um processador bem mais forte, é pelo fato que esses notebooks mais novos vinham com o SSD. Daí vocês já sabem, o SSD no sistema operacional te ilude que o seu hardware é bem mais potente. Então, aí fica a minha dica. Se você tem um processador mais antigo, você quer migrar para a nova geração, e o seu objetivo não é só o consumo de bateria, dê uma olhada nesses processadores. Senão, você vai comprar gato por lab. Você vai pegar um processador de nova geração, você vai pagar bem mais caro, pensando que é o processador mais forte, de alto desempenho, e não vai ser. Por exemplo, esse notebook da Xiaomi aqui, ele custa na casa de 5 mil reais. E eu conheço empresas aqui da minha cidade, que se chama Avel, que é um dos maiores fabricantes de notebooks customizados aí do mercado. E ela tem o processador de alto desempenho de oitava geração, que são os com 6 núcleos e 12 threads. Comparado a esse daqui, que é 4 núcleos e 8 threads. E a faixa de preço está bem semelhante com a mesma placa de vídeo, que é a MX150, e também com a mesma quantidade de memória RAM e SSD de alto desempenho. Então, aí fica a dica para vocês. Se vocês querem comprar um i7 ou um i5 de nova geração com alto desempenho, fiquem ligados nisso aí, senão você vai comprar gato por lebre, e vai gastar o seu dinheiro à toa, e você não vai estar ganhando mais desempenho. Antes de acabar esse vídeo, eu quero lembrar para vocês que aqui na descrição está o link do grupo de importação do Geek Antenado lá do Facebook. Se você não faz parte, corre lá. E também está o link da lojinha do Geek Antenado. São todos os produtos que nós já testamos e estão à venda. O link está aqui na parte de baixo. E valeu!